O metro de superfície da cidade de Luanda vai custar 3 milhões de dólares e começa já a ser construído a partir deste ano. A garantia é do Ministério dos Transportes, Ricardo de Abreu, que revela ainda tratar-se de uma parceria público-privada. Angola terá uma participação no projeto na ordem dos 30%. O metro de superfície da cidade de Luanda está orçado em 3 mil milhões de dólares e vai começar a ser construído este ano, fruto do memorando assinado entre Angola e a Alemanha, no quadro da visita da chanceler alemã Angela Merkel. Nós pretendemos, é a nossa intenção, que o projeto possa arrancar ainda em 2020. Portanto, ainda em 2020, pretendemos que o projeto arranque exatamente para permitir que o mais rápido possível os cidadãos e os munícipes de Luanda possam usufruir deste modal importante para a nossa cidade. Segundo o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, trata-se de uma parceria público-privada e Angola terá uma participação minoritária que ronda os 30%, cabendo aos agentes privados 70%, estando o projeto num bom caminho na fase da avaliação do terreno. O desafio que temos de ponto de vista, quer de requalificação urbana, quer de engenharia, quer de construção civil, portanto, há alguns aspectos que só agora no terreno é que vai ser possível. O primeiro há, pontificado também está há, o princípio, e é importante referir isto, o princípio deste projeto é por via de uma parceria pública ou privada, entre 70% a 30%, portanto 70% a 30%, numa proporção de 70% a 30%. A Zimans é a empresa encarregada pelo projeto, que faz parte do Plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda, desenvolvido pela Urbine Invest de Isabel dos Santos. O ministro Ricardo de Abreu esclarece. Como sabe, a empresa Urbinvest desenvolveu o plano diretor-geral de Luanda. Portanto, esse foi o trabalho que fez. Na prática estamos a falar de um projeto em masterplan. O que estamos agora a fazer, e obviamente com a sua aprovação, portanto, o plano diretor-geral de Luanda está aprovado pelo Executivo. Inclui os diferentes modos de transportes, portanto, não só o método de superfície, inclui também ainda uma rede de monocarril, inclui outros modais, mas neste momento estamos a tratar em concreto o método de superfície de Luanda. O método de superfície da cidade de Luanda consta das prioridades do governo angolano e terá uma extensão de 149 quilómetros, cobrindo os principais eixos da cidade-capital.